O que é isso? O que é isso? Não é? Arrgh! 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 O que é isso? Você vai fazer a Mozambique? Vamos lá. 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 a a a a a a e e a que Fivinho, um bom prontos. Como se fraguiu, pessoal. Estou na água depois disso. Olha? Fá-tua, eu não vou fazer. Ele vai fazer não de nada. ó a ó ó ó Tchau é aqui é é não vai é não vai não vai Ok, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.